Então a verdade é essa, essa é a resposta pro senhor Barroso e pro subsecretário de transporte e pro secretário de transporte. A Adriana Inório esteve lá na rodoviária, foi o instituto de turismo dela que pediu pra fazer essa blitz, dizendo eles que era pra prender o carro de aplicativo, mas é mentira, eles estão me perseguindo, esse grupo do Dionísio está me perseguindo, esse grupo de Dionísio é onde o Gordão faz parte, que se vendeu, que o Gordão se vendeu, já vinha falando nos grupos que eu ia dar de cara na parede, porque ele já sabia que isso ia acontecer. Instituto Brasileiro de Turismo e Cidadania. Porra, não vejo a hora nesse sonho se realizar, né, compaí? Vaga garantida lá com o Alexandre Madreira. A Vera Lins não votou lá no auxílio carioca, ela se absteve, uma vereadora que diz que briga pela categoria do táxi, não votou a favor do taxista, tá entendendo? Então tudo isso tá acontecendo. Agora, quer dizer que o Instituto de Turismo pede pra fazer a blitz e Adriana Inório vai lá avisar que tem blitz? Ninguém levou fé porque ela não tem credibilidade, ela a vida toda prejudicou a categoria no táxi e agora quer botar de santinha aparecendo de novo na categoria do táxi. Essa é a realidade. Então, pelo jeito, parece que Adriana Inório, deputado Dionísio Lins, eles tem um... eles mandam lá na secretaria, né? O Barroso mesmo, ele foi destituído do cargo e o Dionísio botou ele no cargo no lugar de novo. Todo mundo sabe disso. Então ele me persegue porque eu falo a verdade, todo mundo sabe. Entendeu? A realidade é essa. O táxi sempre foi perseguido. Eles não vão me calar, entendeu? Não vão me calar. E eu vou continuar na luta pra cima deles em favor do táxi, em favor das nossas famílias. Porque eles sempre foram canalha. Um abraço a todos. Marcelo do táxi.